Você também quer aprender a pilotar Mini Racer? Confira essa dica aqui do canal Bora Voar! E aí galera, beleza? Você já viu alguém dar aula de Mini Racer? É, aula, você voar, aí o cara com outro rádio ajudar você voar, ou seja, o cara com o rádio principal que comanda o drone, e você com o rádio que também controle o drone. Ou seja, se você se perder com qualquer movimento que você fizer e cair, o professor que estiver com o rádio Master, que é o rádio principal, conserta essa manobra e coloca de novo para voar. Já viu isso daí? É! Pois bem, para você voar sozinho Mini é difícil, você pega o rádio, quebra, 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 quebra. Tem vezes que você nem aprende a voar o Mini. E quando aprende, gasta muito quebrando equipamento, quebrando hélice, quebrando tudo. Pois bem, como o senhor era um modelista antigo, ou velho, eu peguei o método que a gente ensinava, porque eu fui professor por muito tempo de avião, de helicóptero, de jato e tudo eu ensinei, e eu usava o cabo trainee, ou seja, eu tinha um rádio principal onde comandava o avião, e o meu aluno com um rádio slave, ou seja, um rádio ligado fisicamente no outro, através de um cabo, aonde eu apertava um botão e ele que pilotava. No erro dele, eu assumia a condição, ou seja, acertava o avião e entregar novamente para ele. Isso foi muito bom, principalmente no helicóptero, que a gente quebra muito, então eu pegava um aluno com zero aula e deixasse ele voar, sem colocar o cabo trainee, ele quebrava uns 5, 6 helicópteros e ainda não ia voar, fora o trauma que gera. Pois bem, eu pegava o aluno, zero aula, depois de 18 aulas entregava ele voando. Agora dá para fazer a mesma coisa com o drone. No drone race você pega, decola, sobe muito, sobe, cai no vizinho, quebra, arrebenta tudo. Dá para fazer o mesmo cabo trainee com o mini race. Se eu startar o dronezinho aqui, está funcionando. Porém, quem está pilotando ainda aí, eu piloto. Uma vez acionado esse comando aqui, quem está pilotando agora é aquele rádio. Tirei a mão aqui, eu piloto. Apertei o botão, ele que piloto. Vê que o meu não funciona, só funciona o que ele, ó. Tirei a mão aqui, eu que funciona. Então, resumindo, você vai aprender a voar mini racer sem quebrar. É, comigo você aprende a voar mini racer sem quebrar. É só vir aqui com o manzano, com o manzano da aulinha. Beleza, galerinha? Valeu pela ideia, hein? Tirei o policialador, desce mais o nariz. Não, meu, você tem que descer o nariz para você tirar o acelerador, né? Põe o nariz para baixo para você ver. Portanto, você vai. E aí Valeu pela ideia, hein? Um abraço para ação de todos aí. Deixa um joinha aí, curtir aí, compartilha essa informação. Legal, hein? Falou!